Tá vendo aquele edifício moço, ajudei a levantar Foi um tempo de aflição, era quatro condução Duas pra ir, duas pra voltar Hoje depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto Mas me vem um cidadão e me diz confiado Tu tá aí admirado ou tá querendo bombar Meu domingo tá perdido, vou pra casa entristecido Na vontade de beber E pra aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio Que eu ajudei a fazer Tá vendo aquele colégio moço, eu também trabalhei lá Lá eu quase me arrebento, fiz a massa com o cimento Ajudei a rebocar Minha filha inocente, vem pra mim toda contente Pai, vou me matricular Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão Aqui não pode estudar Essa dor doeu mais forte do que a que eu deixei o norte Eu me pus a me dizer Lá a seca castigava, mas o pouco que eu plantava Tinha direito a comer Tá vendo aquela igreja moço, onde o padre diz amém Pus o sino e o batalo, enchi minha mão de calo Lá eu trabalhei também Fui lá que valeu a pena Tem quermesse, tem novena E o padre me deixa entrar Foi lá que Cristo me disse Rapaz, deixe de dolinice Não se deixe amedrontar Fui eu que criou a terra Enchi o rio, fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Fui eu que criou a terra Enchi o rio, fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar